Fala rapaziada, Linker na área trazendo o primeiro vídeo de hoje, como de praxe né velho, voltamos com o vídeo de seleção da semana Muitos de vocês já devem saber né, mas como alguns de vocês ainda não sabem, eu vou tá falando pra vocês aqui como funciona essa seleção da semana E a base de investimento, mais ou menos igual aos das seleções das semanas anteriores rapaziada Como funciona, se um jogador sai aqui carta especial, como é o caso aqui por exemplo do quaresma, a cartinha ouro dele galera, para de sair em pacotes tá E aí o que que acontece aqui, como que tá funcionando essa seleção da semana com suspensão dos campeonatos Eles tão pegando seleções das semanas de Fifas passados e com isso eu trouxe duas seleções das semanas que eu acho prováveis que podem chegar aqui nessa semana pra vocês Eu vou mostrar essas duas seleções da semana, se por acaso vem alguma das duas que a gente tá prevendo, cara, vem todos os jogadores né Então tipo assim, tem a parte ruim, que é mais complicado de acertar, porque afinal de contas não depende do desempenho do jogador em campo No final de semana né, nos jogos dele lá, dele fazer gol, dar assistência, mas tem a parte boa que a gente já tem a seleçãozinha montada lá de Fifas passados Essa seleção da semana aqui foi a seleção da semana 28 no Fifa 19 e 18 se eu não me engano, foi a seleção da semana 29, eu não tenho certeza Mas essa seleção aqui é uma seleção que já veio em Fifas passados, tá ligado? E pra não ficar sem nada né, pra realmente a gente ter premiação do Foot Champions, ter player pick e tudo mais Eles mandaram aqui então essa seleção, tá galera? Então é dessa forma que vocês fazem os investimentos de vocês Esse vídeo provavelmente vai ser um vídeo bem breve, porque afinal de contas não tem muita coisa no que explicar né Só pra que vocês tenham uma ideia aqui da valorização desses jogadores quando eles param de sair em pacotes Eu vou dar uma olhada aqui com vocês no Paulinho, dá uma olhada aqui comigo Só pra vocês terem uma noção, se bem que o Paulinho não valorizou tanto não tá Porque os 84 não estão tão valorizados Mas mesmo assim ó, na quarta-feira, quando ele foi anunciado né Ele tava 2.700, vocês veem que só por ele tá fora de pacote, mesmo os 84 não tendo uma valorização grandiosa Ele já tá aqui 3.800 Então vocês veem que só o cara parar de sair em pacote já é o suficiente pra ele valorizar né Então eu já mostrei aqui pra vocês, vou mostrar mais uns dois Pra que vocês vejam o que realmente funciona, vou mostrar o Ramos Rodrigues Deixa eu ver um outro jogador aqui Pode ser o Delete mesmo, vamos ver o Delete aqui se teve alguma valorização em cima dele O Delete aqui, a cartinha ouro dele hoje tá 20.000 coins mano Isso mesmo, tá praticamente extinto no mercado O Delete, vocês podem ver aqui que ele era 9.000 coins né O cara tá fora de pacotes, saiu ali o garantia de Icon Mid E o cara foi de 9 pra 20.000 coins tá rapaziada Realmente então, foi uma trade bem, bem, bem boa Uma valorização muito boa Na hora que saiu a seleção da semana, na hora que foi anunciada Eu já mandei lá pro pessoal do grupo de trade Quais jogadores eles poderiam comprar O Delete tava em cruzo nesses jogadores tá galera E vocês podem ver aqui que o Delete foi um jogador que deu um lucro pra eles Pra quem investiu muitíssimo interessante Pra mostrar o Ramos Rodrigues aqui então O Ramos valorizou também Mas não foi tanto assim né Mesmo fora de pacotes não foi tanto assim É, dá uma olhada aqui na quarta-feira Ele era 8.000 coins e valorizou aqui pra 11.000 coins galera E nessa semana eu acredito que o lucro pode ser sim semelhante a esse Afinal de contas temos bons jogadores Qualquer DMEzinho que sair agora com o mercado em alta É o suficiente pra fazer com que os jogadores valorizem Os 83 e 84 são os únicos que tão mantendo ali um pouquinho abaixo ainda Eu vou mostrar pra vocês então a previsão das duas seleções das semanas E indico demais que você invista nas duas tá galera Seja comprando de três jogadores pelo menos em cada uma Porque se não vem aquela que você investiu vem a outra cara E nessa seleção da semana a gente não vai ter hype mano Provavelmente por quê? Porque não teve jogo no final de semana né A menos que o pessoal comece a espalhar demais Comece a sair várias previsões E aquele jogador que você investiu Seja bastante procurado aí sim vai ter o hype Essa aqui é a primeira previsão tá galera É uma previsão de time do FIFA 18 Composta ali por Consigli, Debuchi, Raul, Westergaard, Alberto, Quadrado, Deliali, Perisic, Lewandowski, Bambiang, Ibra Nem vou falar o nome de todo mundo né Vocês estão vendo aqui Vamos logo para os investimentos Galera Consigli não curto muito O Debuchi é um cara muito legal A cartinha ouro dele normalmente já é valorizada O Raul pra quem tem menos coins é interessante também O Westergaard ele tem uma boa liga que é a Premier League Mas o link dele não é tão interessante Mas pode sim ser um cara que venha valorizar O Alberto é muito bom É um cara 84 Qualquer coisinha que vier em 84 Tem uma chance de fazer com que esse jogador valorize bastante Pra isso a gente precisa que essa seleção seja confirmada tá galera Mas nessa semana Nos caras específicos 8-4 e 8-3 Tá numa semana mais safe de investimento Por que rapaziada? Porque antes saia algum DME O pessoal vinha lá pegava uns caras 86, 87 Acoplava lá dentro do DME E isso não fazia com que os caras 84 subissem Porém agora os 86 mais estão muito caros Então saiu algum DME 84, 85 Os 84, 83 vão subir Porque o pessoal tem que usar obrigatoriamente eles Se quiserem fazer o DME né Quadrado também bem interessante O Deleado também bem legal Da mesma forma que o Perisic Cara o Lewandowski Eu acho que É mais complicado se investir nele Porque eu acho que talvez o que ele tinha de valorizar Já valorizou por causa do Icon Media Eu não vejo a carta ouro dele como tão meta dentro do jogo O que já é diferente aqui no caso do Aubameyang O Aubameyang é um cara mais meta Vocês podem comprar ele Pra cara meta É diferente o tipo de investimento Vocês tem que comprar ele Se caso ele para de sair em pacotes O maior hype, a maior procura em cima desse jogador É na quinta e sexta-feira Que é na hora que o pessoal monta os times pra Weekend League Então pode ser um cara interessante aqui também O Ibrahimovic também é legal Vale lembrar que se você investir em algum desses jogadores Você tem da quarta-feira Que é quando é anunciada a seleção da semana oficial Ao meu dia Até a quarta-feira da semana que vem Tá ligado cara Então vocês não precisam se desesperar E vender ali na hora que é anunciado Muitas pessoas falam Ah anunciou a seleção da semana Os meus jogadores não subiram Cara, vocês tem uma semana pra vender Então tenha paciência Esse é um dos fundamentos principais pra trade Ter paciência pra vender os seus jogadores Se você não sabe onde olhar Qual é a seleção da semana oficial Eu sempre tô postando lá No meu Instagram Assim que sai, tá galera Aqui embaixo temos mais alguns jogadores Temos o Hernandez que é legal O Kedira também é legal E tirando isso Nesses outros jogadores Eu não investiria em ninguém Tá galera Então essa aqui é a primeira seleção Vou mostrar a outra Que é essa aqui Composta por Gaitá, Marquinhos, Meio e tudo mais São todos jogadores E vocês vão poder ler Enquanto eu tô conversando com vocês Cara, jogadores aqui Que são legais pra se investir Marquinhos É um cara que já tá hypado Mas se ele para de sair em pacotes Vocês tem que concordar comigo Que o hype dele vai ser ainda maior Então Marquinhos é um cara legal O Meio é um bom jogador também Pra investimento Essa aqui é uma seleção da semana do FIFA 19 Meio também é um bom jogador Da mesma forma que o Robertson também Que é bem legal O Andy G, cara É um cara 84 Eu não tenho certeza Quanto ele tá hoje Mas ele era um dos que tava mais barato Então por ser 84 Ele é um cara que vale a pena também se investir Minicovite Savic Ele também é até que interessante O Vela também é até que razoável O Iago Aspas É bem legal também Pra se investir O Verdi também é até interessante O Hubner aqui Zagueiro É até que legal também E o Pozoel é razoável Tirando isso Desses aqui Eu não compraria Mais ninguém, né Assim Pra tirar em pacotes Talvez aquela primeira seleção da semana Seja mais interessante do que essa Nessa aqui a gente tem o Andy Dio Partey Que são bons volantes Tem o Robertson ali também Que vai se tornando cada vez Um melhor lateral, né Melhorando a defesa e tudo mais Então essas são as duas seleções, tá galera? Eu indico que vocês invistam Em pelo menos três jogadores Dessa seleção aqui do FIFA 19 E em três da outra Porque se vem, mano A chance de você lucrar é maior, né Porque por exemplo Você investe só nessa aqui Que tá na tela Vai e sai do passado Aí vocês, né Não vão ter o mesmo lucro Mesmo se não vier, galera O que vocês fazem? Espera Qualquer DMEzinho que tá saindo aí Tem uma chance De tá subindo Nem que seja alguma coisinha aí pra vocês Como que vocês compram esse jogador? Você vem aqui, por exemplo Eu investi em Iago Aspas Vai lá no mercado E Iago Aspas tá quanto hoje, cara? Iago Aspas tá lá naquele momento 10 mil coins Tô dando um exemplo, tá? Cês vão, pegam ele Compram ele ali Tenta pagar pelo menos Os 5% abaixo Quanto que é 5%? 10 mil 500 Então tenta pagar pelo menos ali 10, 9, 500 na verdade, né? Por quê? Porque se não vence a lista Pelos 10k Que é o preço dele Não perde nada, tá ligado? Então cês tem que trabalhar No investimento safe Esse era o vídeo que eu tinha pra vocês hoje Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Dropa no like Tamo junto Não siga nas redes sociais Se inscreve também no nosso canal Deixe nos comentários Qual dessas seleções Que vocês acham que vem Tamo junto Aquele abraço É nóis E eu fui Real love Now I'll break through To show to you That I'm more good Than I am bad I'll work it out I'll work it out And I'll be Somewhere That you'll meet me And I'll be Holding my breath Waiting for you to show I'll be I'll be I'll be I'll be I'll be I'll be